A gente já... Eita, já matei um ali, já foi o... Um já foi, um já foi... Fala galera, Ziegfeld aqui, é claro, na área, trazendo um vídeo, é um top aqui pra vocês de Among Us, galera. Porque se você quer jogar Among Us de graça no PC, é só clicar no link do download aqui, galera, que você vai baixar o BlueStacks com o esquema do Among Us. Ele tá totalmente configurado já no esquema pra você fazer umas coisas muito boas, mas de qualquer forma eu vou mostrar pra vocês como é muito bom jogar no PC. Porque a gente pode usar o Discord, você pode usar até o chat que o próprio BlueStacks fez pro Among Us. Galera, o negócio tá perfeito, então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ser, tá? Tá? Lembrando que, olha só, aqui no BlueStacks, ele tem essas configurações aqui pra jogar, então o movimento é WSD, ação é espaço, o mapa é o tab, o E é o report, né? Então o Q pra matar, mandar chat, aperta o Enter, chat você aperta o C também, tarefas T e o chat lobby é o B, galera. Então ele já vem até bem pré-configurado e você pode jogar até com controle também, se você quiser. Mano, o bagulho é perfeito, mas vamos lá, vou chamar a galera que tá no Discord aqui comigo. Bora, vocês estão prontos aí já? Vai, calma. Então vamos, aqui ó, vou colocar meu nick aqui, tá ligado? Eu posso colocar, eu podia colocar qualquer nick, mas eu vou colocar o meu, pra vocês saberem quem eu sou, hein? Não fica me matando não. Eu vou criar aqui, ó, Norte América, é isso aí, 10 pessoas, português, o chat, impostor, um ou dois? Dois, um só. Dois, a gente tá com quantas pessoas na calma? Um só pra ficar mais na hora, mano, tem 10 pelego. Tem 10 pelego, põe dois pelo menos, vai. Aí, tá criado, ó, vai. Tá criado, ó, tá criado, é QXAVTQ, eu vou mandar aí no Discord pra vocês, no off, QXAVTQ. Ah, não, é XAVTQ. O que é isso? Eu vou colocar uma cor que combine comigo, roxo. Eu vou usar um chapéu de zílio. Pô, por favor, que isso, rapaz. Ó, o Nando, o que, Nando, você tem uma calça? Que isso? Olha a Gabi cheia de cor, quem é aquela ali que chegou? Insira non, deve ser o... É, é o Misaki. Alônia, Akeshi, Ru, Zeke, Nando e Insira non. E aí, tá bom com oito ou abre pra mais gente? É, lá no começo, rogou a mão. Eu tô ligado com oito, já. Pode ir pra Insira non. Ah, Insira non, Insira non. E aí, vai assim mesmo, coeto, tá bom? Vai, vai. Não tem oito. Cortiu, vai, então vamos. Estamos no start, rapaziada. Rapaziada, mulherada, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Todo mundo, todo mundo cala a boca, vai. Todo mundo quieto, hein, todo mundo quieto, ó. Até eu me mutei no Discord, galera, porque, mano, senão o negócio complica. A ideia, todo mundo sabe. Olha o Alônia ali, ó. O Alônia paradinho, mano. Ih, galera, pelo amor de Deus. Olha, ele tá vindo atrás de mim, certeza ele é assassino, mano. Nossa, eu vou morrer, quer ver? Eu vou morrer. Até então, galera, aqui no BlueStacks... Ah, é, Gabi, meu Deus, você pode apertar os botões ou você pode clicar, né, pra ver o mapa, fazer as paradas e tal, né? Aí fica a seu critério. Bom, administrar o passe do cartão, esvaziar escotilha, escudos e ativar escudos, desviar energia. É lá, mano, que é onde eu tenho que ir. Vamos ver o que tem pra eu fazer aqui. Cadê, meu, onde? Ai! Já acharam? Olha, já acharam, galera, vamos ver. E aí, opa, o que aconteceu aí? O que eu vi na cafeteria? Quem? Que cor? O que aconteceu? O preto tava subindo pra cafeteria. Era o preto? O preto tá morto. O preto já morreu. O Nando e o Aceste já foram. Caraca, os caras são muito assassinos. Eu tenho certeza. Eu tava fazendo teste ainda, velho. Bom, tem o seguinte. Na hora que a gente nasceu, eu fui lá pro reator superior pra fazer uma tese. Porque depois eu voltei pra fazer a administração, que é o cartão. O Nando tava subindo nessa hora. Então, então pode votar na Gabi aí. Pode votar na Gabi, porque ela fala... É, vota, vota na Gabi aí, rapaziada. Tá votado, entendeu? Gabi vai morrer, sua assassina! Pode votar nela, ela assassina mesmo. Eu saquei o corpo na cafeteria. Não sei quem foi. Ih, eu tô achando que a Ru também. Já mata ela aí, galera. Não, não. Olha lá, Gabi. Tchau, Gabi. Todo mundo. Gabi, todo mundo votou. Vamos ver, vamos ver. Já se muda de novo, galera. Já se muda de novo. Ih, matamos o inocente. Matamos o inocente, mano. Eu tô inocente, mano. Caramba, e agora? Procura os corpos aí, rapaziada. Vamos de novo. Caraca, como é que faz agora? Ó, até já me mutei de novo no Discord. Matamos o inocente já, mano. Ó, mano. Pra mim... Oi, oi, oi. O Mizaki, certeza, ele é o assassino, mano. Não, meu Deus. Ó o escudo. Eu vou aqui, galera. Caraca, eu vou morrer, mano. Deixa eu fazer. O que é isso aqui? Mas o quê? Como assim? Mas já? Caraca. Que isso? Não, não valeu essa. A Gabi falando que me viu subindo pra confeteria. Você esmarla ela. Mano, o Zeque me deu... É, porque quem fala que tá subindo, eu não sei. É isso. Só dá play a game. Dá um play a game aí que não valeu, time. Isso é louco. Vou criar a sala aqui. Um impostor... Ô, Mizaki. É lá em cima, Mizaki. Em cima do Rouss. Vai lá. U... U-H-A-I-P-Q. Vou mandar aí, hein. U-H... Como é que é? U-H-A-I-P-Q. Tá mandado. É U-H? U-H-A-I-P-Q. Gabi e Zeque. Tá, porra. A Gabi enchei das roupas já, mano. Gabi, é, então. Deixa eu trocar aqui, porque esse chapéu não me deu sorte. Agora vai, galera. U-H-U-H. Vamos. Falta... Falta um aí. Falta quem? A Rous tá aqui, Alô e Mizaki. Vai, Mizaki. Mizaki namorando com o nome dele. Não, velho. O melhor nome era do Mizaki, até. Insira, não. Insira, não. Nossa, olha o Akechi. Que máscara é essa, rapaz? Não, eu tô aqui com... Agora eu tô chinês, mano. Agora eu vou ganhar. Eu tô normal aqui pra gente... Olha lá. Agora o Mizaki colocou o nome dele, ele ficou até da cor que é o Nando. De cocô. O quê? De cocô. Partiu, vai. Começando. Ah, quer ficar macra de psicopata? Vamos ver, hein, time. Agora lá. E pulante. Quer ver? E pulante. Quem que é o impostor? É, galera. Vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar no skill. Por aí, pra lá e pra cá. Agora, pra matar, é muito bom, né, mano? No PC aqui, o bagulho é nice, meu parceiro. Achei de ajo... Eita, já matei um ali, hein? Já foi o Nando. Um já foi, um já foi. Meu Deus do céu, né, mano? Tinha ninguém ali, mano. Sabotege. Vamos ver, galera. Eu vou matar geral, não vou sabotar nada, não. Ó, o Mizaki aqui, ó. Não, mas tá cheio de gente aqui, mano. Se eu matar os caras ali, ferra. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui tá cheio. Mizaki, Zeke, hein. Mizaki, Zeke. Não, o Zeke morreu. Já foi dois, galera. Já foi dois. Mizaki, Zeke, olha aí, a galera. Salve, galera. Eu vou ficar junto com eles um pouco. Pra gente... Não, mentira. Eu vou fingir que eu fiquei com eles e vou vazar. Agora... Eita, charo, daddy body. Eita, meu Deus. Eita. Foi eu que eu cortei, hein? Tu já sumiu também? Eu não sumi nada. Eu tava procurando os corpos. Opa! Foi a Lone que achou o corpo, não? Pera aí, foi a Lone que achou o corpo. Tava aí, eu, Zig, a Gabi e o Mizaki, né? Juntos. E tu aí? Eu tava nem... Então... A Rui e a Lone, mano. A Rui e a Lone. Foi a Lone que achou. Então é a Rui, certeza. Já tem meu voto. É a Rui. É a Rui, é a Rui. É a Rui. Não, é eu. Se eu achei o corpo, se eu fosse o assassino, não tinha como eu reportar o corpo. É, é o que eu acho. 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 Ah, tem como reportar sim? Tem o assassino? Eu não acredito. Nossa. Não, deixa eu ver. Vamos ver. Nossa, era o Lone. Não, não é eu, mano. Não, não é eu, mano. Não, não é eu, mano. Nossa, mano. E agora? Eita, nós... Eu sei quem é, mano. Caraca. E agora? Você tá comigo aqui, então? Cadê? Quem que desceu? Vamos ficar junto. Ficar junto, ficar junto. Aí, cadê? E aí? Tem que fazer as missões, senão... É, não sei. Quem que sobrou lá em cima? Não, tem que mutar, é verdade. Mutei, muta. Isaac, Alune. Me perdi, meu Deus. Me perdi nada. O que eu tô falando aqui? Se eu tô sozinho? Deixa eu ver se tá mutado. Tá mutado. Posso matá-los agora. Irei matá-los. Eu vou sabotar alguma coisa, galera. Vamos ver. Sabotei. Escudos. Olha lá. Tá vendo? Sabotado. E agora, os caras vão ter que ir atrás, né? Eu vou achar alguém e vou matar. Olha lá. Olha, galera. Cadê? Gabi ou Akes estão fazendo. Beleza. Misaki. Caramba, mano. Caramba, mano. Olha, olha. Será que sobrou alguém aqui, galera? Tinha um aqui. Tem o Akes. Toma. Eu vou ganhar, mano. Eu vou ganhar sozinho. Eu vou sabotar alguma coisa. Deixa eu ver. Navegação. Como é que eu saboto os negócios? Estão completando os bagulhos. Vou correr. Tem alguns segundos que dá ainda pra eu vir e matar alguém. Deixa eu ver. Enfermaria. Não tem ninguém. Cadê? 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 Mas eu vou sabotar isso aqui, mano. Como é que eu saboto aqui? Não consegui sabotar, meu Deus. Olha lá. Achei outra ali, galera. Tem aquele ali. Alô. E tome. Tô matando geral. Os caras nem tinham, mano. Galera, nem pá, mano. Ó, galera. Cadê? Eu não tô conseguindo sabotar os bagulhos. Ih, acharam. Acharam. Ih, ferrou. Vamos ver. Nossa senhora. Quem que sobrou? Foi. É a Gabi. Certeza, Mizaki. Vota nela. Eu vou fazer o testesco na elétrica. Não sou eu. Não, é certeza que era. Daquela vez que deu o negócio, deram a ela. Eu já votei. Já tem meu voto, já. É eu. Ou o Zig. Eu vou te ajudar o Zig, mano. Não, é certeza que é a Gabi, mano. É o Zig, é o Zig. Não! Malditos! Eu não acredito. Vocês me descobriram? Não! Ah, mano. Eu tava... Eu tava fora. Na hora que eu cheguei, eu vi o Zig aqui fora, pô. Eu vi. Ah, o Mizaki viu. O Mizaki tava dentro da vida. Eu achei que era o Mizaki. Eu fiz a Gabi muito rápido. Nossa Senhora! E aí, o Zig, pelo seguinte, o Mizaki, ele tava na elétrica sozinho comigo e não me matou. E ele viu fazendo o testesco. Boa, foi um erro. Eu tava indo com todo mundo ali toda hora, então não tinha como ser eu também. Ah, um erro fatal. Fazer o quê? Um erro, né? Mas eu matando geral. Pô, foi por pouco. Show. Tá bom, galera. Que isso. Depois dessa daqui, time, eu só agradeço. O vídeo tá pronto, mas a gente continua jogando aqui. Galera, todo mundo aí, ó, quiser jogar Among Us free no PC, é com BlueStacks, que além de tudo vocês ajudam aqui o canal, hein? Tamo junto, link na descrição. Valeu. Valeu, rapaziada. Valeu, hein? Valeu. Mas nunca mais eu jogo com o Zig, mano. Eu perdi nada. Que isso, cara? Só tava fazendo o meu trabalho. Na hora que faltava um, velho. O Zig foi e me faltava a placa lá, mano. A minha mãe me matou.